O que está a dar a esta missão, nesta tarefa sempre necessária e oportuna, mas também difícil de, no fundo, garantir essencialmente transparência, digamos assim, ao exercício de funções públicas e outras funções que, pela sua relevância na sociedade portuguesa, merecem esse tratamento especial. Estive muito atento à intervenção inicial que fez e um dos pontos que ia tocar, aliás já foi aqui em primeira linha abordada pelo Sr. Deputado que me antecedeu, tem a ver obviamente com, fez um elogio ao facto de não se ingir à questão dos deputados, tocar noutras responsabilidades, mas uma das questões que eu gostava, e um pedido de reflexão até da sua experiência, até como advogado, ao longo de como professor também, da sua vida, já foi abordada aqui a temática dos magistrados poderem também, aliás, recentemente na quarta avaliação do greco é referido precisamente a essa temática dos magistrados, de facto de se estas obrigações declarativas, digamos assim, e de incompatibilidade, se poderem também, se poder, a vantagem ou não, delas se poderem estender também a essas duas profissões, por força das suas responsabilidades, foi já aqui aflorada aqui também hoje uma outra, tem uma componente um pouco diferente, mas não deixa de ter também aqui alguma relevância que é a questão dos jornalistas, porque obviamente representam uma opinião e não podemos ignorar dentro daquilo que é a responsabilidade na sociedade e os poderes. Mas, portanto, deixava-lhe esse primeiro ponto de reflexão. Queria colocar numa outra pergunta, isto a respeito de, estamos a falar de transparência, e eu por acaso, em algumas notas que tive a oportunidade de ver, recordo-me de uma, aliás, o seu professor falou aqui também de um outro professor, do professor Figueiredo Dias, há pouco, a respeito de uma outra questão, e é assim, estamos a falar muito de transparência, mas a minha pergunta é, como é que qualifica, porque é assim, a transparência em si será um bem jurídico que nós queremos proteger, ou a transparência é um instrumento, e é nessa perspectiva, para um outro bem, e demais, que possa estar, portanto, a montante, e que nos interessa, portanto, salvaguardar. E, portanto, pedia que, de alguma maneira, aflorasse este tema, porque podemos nós correr o risco de caminharmos e, portanto, focarmos tanto na problemática da transparência e de perder, isto na minha perspectiva, perder o foco. Mas, de qualquer forma, gostaria de deixar a questão ao seu professor, no sentido de nos poder trazer aqui alguns contributos sobre isso. Por outro lado, o seu professor até já fez aqui na sua análise inicial, alguns comentários muito concretos sobre algumas soluções dos diferentes partidos, e, nomeadamente, referiu o projeto do Partido Socialista, mas eu queria também deixar-lhe duas ou três questões em concreto. E uma delas era, precisamente, tendo em constituição o quadro da jurisprudência do Tribunal Constitucional recente sobre estas matérias, sobre o enriquecimento ilícito, barra injustificado, mas deixaremos essa qualificação para depois, saber se as propostas que estão em cima da mesa, nomeadamente as que são apresentadas, acautelam, digamos assim, as soluções, tendo em condensão essa limitação, vão, são suscetivas de não ferirem, portanto, este entendimento constitucional. Particularmente, as duas decisões que já tivemos, pronúncio sobre a inconstitucionalidade. E, particularmente, então, e pedi-lhe em concreto sobre a proposta do Partido Socialista, se ela, no fundo, conforme está, sem prejuízo, obviamente, dos acertos que possa vir a ter, na proposta como está formulada, vai, responde e está, digamos, se situa dentro daquelas balizas que o entendimento constitucional tem vindo a marcar. E, por último, uma última questão, que era o alargamento desta universalidade destas de entidades a declararem, portanto, a declarar estas declarações, tem interesse e será suficiente para garantir, portanto, um combate concreto à questão da corrupção e, portanto, ou seja, se as soluções que estão em cima da mesa estão, em concreto, a deixar uma malha mais afinada, mais eficaz para este, portanto, no fundo, uma gênese de apreciação global a estes projetos. Por último, uma última referência. Em concreto, fez aqui uma referência há pouco sobre a tendência, ou seja, que as declarações têm essencialmente a sua omissão, uma natureza contra a ordem nacional. Ora bem, as soluções que estão em cima da mesa vão, no caso, vão mais para uma solução de criminalização de perjuízo da penal. E, portanto, como é que também, na sua perspectiva, havendo aqui, digamos, uma divergência em que é a natureza, propriamente, de como o direito penal e o direito de sancionamento, o direito da não apresentação das declarações ou da sua incorreção, se estamos a criar aqui algum entorço no sistema jurídico, contra o direito nacional ou penal, que até aqui temos com quem temos vivido. E, essencialmente, eram estas as questões que queria deixar em primeira linha. Muito obrigado. Muito obrigado.